E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque... No comando, DJ Gabriel Alves Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras bravas Das marés fortes do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras bravas Das marés fortes do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque... Ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil metralhador No combate de uma guerra Será ela a vencedora Será ela a vencedora É filha de boa gente De família justice Ela é filha Ela é filha Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque... Ela é amorosa E sabe me amar Com carinho e com respeito Com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento E eles não vão recusar E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que os outros não faz Dei a ela um abatinho E o nome Deusa do mar Com carinho e com respeito Com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Porque sou um bom rapaz Fiz o que os outros não faz Dei a ela um abatinho E o nome Deusa do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar DJ Gabriel Alves O rei do piseiro Porque... Porque... Ela é amorosa E sabe amar 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 E sabe amar